41 jogados, é falta na ponta esquerda, vai tomando posição, Igor Gomes para fazer a cobrança, fica para a bola, posiciona também uma escarpa, é de caixa que ela gosta de escarpa, vai tomando posição na ponta esquerda, Igor Gomes vem para a bola, jogou para o Fux, ajeitou para o Miolo, batalha, caixa, gol, do galo, batalha, batalha no fundo do gol, é isso escarpa, na cobrança na falta, colocou na cabeça do Fux, ele ajeitou para o Miolo, no tumulto, na confusão, batalha lá no balto, na última fronteira para meter de testa e jogar para depois da linha de fundo, a bola entrou, o zagueiro tentou tirar, mas ela entrou, é gol do galo, batalha, batalha, voltando ao time titular, batalha, eu falei, esse homem não pode ficar de fora, Filipão, batalha no segundo andar, lá na sobreloja, testou e guardou, um para o Atlético, zero para o Itabirito, Rubens pintou o segundo do galo, caixa, 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 caixa É dele, no fundo do barbante, sobra pra ele na grande área, sete de acréscimos, aparece o sete na grande área e manda pro fundo do barbante no finalzinho, pro galhão da massa ao super-herói, 99, só falta uma agora, super-herói, é gol do galo no finalzinho. Quando a galera de Brasília levantava, vibrava, pedia, sentia um bom momento, entrou muito bem o Alisson, carimbou a trave, o Paulinho perdeu, mas chegou o Hulk no finalzinho pra jogar alegria no coração do povo preto e branco, aqui em Brasília, no Planalto Central. É gol do galo, é gol do galo, é o segundo, balança, chacoalha as arretes do goleirão Melias. Dois para o Atlético, zero pro Itamirito.